Música 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 Pensando em todo o nosso ser agente A última luta de quem De receber a honra e a glória A força e o poder A beleza do imblocar Invisível, Deus é a vontade Que estamos com o amor Corado E santo ao rei Jesus Corado E santo ao rei Jesus Adoramos tudo Que nos devemos ao seu Pai Forçaremos Por nosso ser A ti Corado E santo ao rei Jesus Corado E santo ao rei Jesus Corado E santo ao rei Jesus Adoramos tudo Que nos devemos ao seu Pai Faça E santo ao rei Jesus Corado O outro E santo ao rei Jesus uru né Tchau.